Falando aí, a revista Tititi, essa história toda da Grazi com o Caio Castro, que tá repercutindo a semana inteira. A semana inteira, foi um dos assuntos mais falados da semana. É, olha, tá aqui, a Marcinha inclusive escreveu a respeito aqui na Tititi, tá vendo? Ele teria inclusive contado pra alguns amigos bem próximos como é que foi a cerimônia lá. Olha, que as alianças, vocês estão vendo, né? E como é que foi a cerimônia? Não, ele contou isso pra um grupo seletíssimo, mas falou que eles estavam muito apaixonados, que foi um momento muito bonito. É cerimônia simbólica que existe nas Maldivas? É simbólico, mas o casamento deve rolar aqui, porque o sonho da Grazi sempre foi se casar. Ah, ajuda! Ela queria ter feito isso com o Cauã, né? Inclusive não rolou, óbvio que não rolou, a gente sabe que não. Mas enfim, agora ela quer casar mesmo, ela quer igreja, ela quer tudo. Ajuda! Ela quer igreja também, não bastou o casamento nas Maldivas? Ela quer ter mais filhos, ela falou que a prioridade dela agora é essa. É, ter mais filhos também, devidamente casada, comando figurino, o que você acha? Ela tá com o Caio Castro, ela quer tudo agora. Vamos ver até quando. Ela quer tudo, ela quer casar, ela quer outro filho. Eu conheço muito, eu adoro ela, adoro ele também. Até porque eu acho que enquanto não engravida, vai treinando engravidar, porque ela, o Caio Castro e ela é bom, né? Vamos combinar aqui, olha. Ah, se joga, Grazi. Tem sonho, vai atrás. Valeu, se muda. Ai, que... E aí...